Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez e hoje um vídeo rápido, na verdade, mas eu não poderia deixar de fazer para avisá-los, né? Eu sei que muita gente é antenada nas redes sociais, já viu isso em grupos, em WhatsApp e um monte de coisa, mas eu sei que muita gente passa o dia inteiro na correria, de noite chega, quer ver um vídeo do canal e acaba descobrindo novidades, coisas que rolaram durante o dia. Então a notícia é essa, sim, Assassin's Creed Syndicate, o jogo lá de 2015, está disponível para PC gratuitamente, galera, gratuitamente. E isso por tempo limitado, tá? Então você sim, você precisa pegar. Não importa se você tem já um PC ou não para jogar, se você tem uma conta ou não, meu, faça e pegue o game porque ele está free. E embora a Ubisoft tenha, né, um histórico de vira e mexe, aparecer com um jogo gratuito e tal, não é sempre que isso acontece. Então quando acontece, você não pode perder. Saca só, aqui na, isso, né, pelo menos eu fiquei sabendo através de uma postagem na conta oficial da Ubisoft no Twitter, onde eles comentaram, ó, Comemore a Cyber Week com uma cópia gratuita de Assassin's Creed Syndicate no PC. Visite o site da Ubisoft, pipipi, papopó, para você pegar. Então se a gente entrar aqui no site deles aqui, é, aí, ó, já está disponível aqui embaixo, ó, deixa eu abrir aqui para aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Obtenha Assassin's Creed Syndicate grátis. Aproveite essa oferta e tal, e ela termina, lembra que eu falei que é por tempo limitado, né, olha aí? Ela termina dia 6 de dezembro, então vamos entrar aqui agora para ver. Obviamente, né, você, é importante que você tenha uma conta no Ubisoft Connect, tá vendo que eu tô logado na minha conta aqui em cima, se você não tiver, rapidinho você entra, faz o seu cadastro, não tem problema nenhum. E se você entrar na página do Assassin's Creed Syndicate, você vai ver que tá aqui, ó, grátis. O jogo, atualmente, ele tá custando R$ 89,90, né, pra PC, mas, ah, tá barato, mano, beleza, mas grátis é mais barato, né, o desconto, né, sai maior. Então tá aqui, disponível para você poder pegar. Agora, galera, eu sou muito suspeito a falar sobre Assassin's Creed Syndicate, porque eu gosto muito do game, tá? Muitas pessoas criticam o jogo, e eu acho ele, de certa forma, injustiçado. O jogo, ele traz muita riqueza, principalmente, né, personagens, que eu acho muito, principalmente a personagem, né? O Jacob, eu não sou muito fã, mas a Ivy, ela é maravilhosa. A lore do game é legal, não é uma história estrondosa, mas uma coisa que eu posso dizer pra você é que, sim, tem muito Assassin's Creed dentro desse Syndicate. A ambientação é uma das minhas favoritas, eu gosto muito da atmosfera da Londres vitoriana, né? E, como sempre, a Ubisoft retrata os seus jogos, a ambientação dos seus jogos muito bem, e aqui não foi diferente. Gente, esse game, pra quem não sabe, inclusive, na movimentação do parkour, é o mesmo parkour de Assassin's Creed Unity, que, infelizmente, nesse game, ele é ofuscado, porque você tem ali o gancho, né, pra você poder ir do ponto A ao ponto B mais rápido, e não precisa, muitas das vezes, ficar utilizando o parkour. As ruas são largas, obrigatoriamente, pra você usar o gancho, mas, ainda assim, é muito legal. Existem missões black box, missões principais, secundárias, essa versão que eles estão dando é a versão standard, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Ela não contempla DLCs, nada, tá? Até onde eu sei. Mas, depois, é importantíssimo, na minha opinião, pelo menos eu dou essa dica pra você, jogar a DLC do Jack Stripador, que, pra mim, de longe, é a melhor DLC que existe em Assassin's Creed. Eu gosto muito, e eu acho que você vai gostar também. Calil, eu não tenho um PC pra rodar. Cara, vai lá, faz uma conta, baixa o jogo na sua conta, ou melhor, né, resgata o jogo na sua conta, e quando você tiver a oportunidade de pegar um PC pra jogar, tá lá, entendeu? Eu mesmo, antes de... o meu PC é novo, eu tenho ele faz uns dois anos, três anos, antigamente, eu não tinha, né? Eu produzia conteúdo, muitas das vezes no celular, um monte de coisa, mas eu sempre pegava tudo quanto é jogo, que dava grátis na Epic, na Steam, na própria Ubisoft, né? Pra não perder isso, jamais, dentro da minha conta, pra que quando eu tivesse um PC, conseguisse jogar. E hoje é o que eu faço, hoje eu tô com o PC, então eu jogo um monte de jogo gratuito que eu peguei antigamente, né, lá atrás, em promoções, ou em um monte de coisa, e agora eu posso jogar. Então, assim, eu indico você, de verdade, a tá buscando, resgatando esse jogo, e não ficar de fora. Cara, existe todo um debate, né, sobre o combate do game, uns não gostam, outros gostam, eu já fui menos fã, e hoje eu me adaptei bem, tá? Ele é realmente diferenciado de todos os outros da saga, o combate que existe aqui é o único daqui, e se você ainda não experimentou, meu, vai lá e depois vem aqui e entregue o seu feedback, tá? Esse game, pra mim, no geral, ele é bom, tá? E eu acho que ele foi ofuscado de verdade por conta do game antecessor, né? Poucas pessoas compraram o Syndicate no lançamento, porque o Assassin's Creed Unity, quando lançou o jogo anterior, né, veio com tanto problema, mas tanto problema, que, obviamente, muitas pessoas perderam, né, a confiança na Ubisoft, e eu não culpo ninguém, porque eu também ficaria com o pé atrás, tá ligado? Mas hoje em dia o game tá redondinho, tanto o Unity, quanto o Syndicate, eu acho que, se você não testou, teste e tenha uma opinião própria, tá ligado? Tenha uma opinião própria, vem aqui depois e comenta, Calil, o que que eu achei isso, achei assado, e melhor, você não vai ter que gastar pra isso. Infelizmente, a gente não sabe, né, quando esse tipo de promoção vai chegar nos consoles, geralmente não vem, sempre vem pra PC apenas, né? Mas eu espero que um dia a Ubisoft dê, né, o ar da graça pra galera do console também, porque é sacanagem, meu, pô, tá dando jogo de graça aí, velho. Dá pra todo mundo, né, pra todo mundo poder testar, não só pro PC, né? Mas é isso aí, beleza? Vai lá, resgate o seu game, boa jogatina, até dia 6 de dezembro isso vai estar disponível. Passou disso, né, obviamente você não vai conseguir resgatar mais. Como sempre, né, tô trazendo aqui isso pra vocês e sempre que trouxerem jogos grátis, tal, eu vou estar avisando também, beleza? Beijão, daqui a pouquinho, às 20 horas, tem live no canal, você tá mais que convidado a participar conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho